Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, pessoal, eu trago esse tapete quadrado, que o pessoal tava me pedindo bastante um tapete quadrado. Então, eu trouxe esse pontinho bem prático, fácil. É conhecido como ponto tijolo, tá? Então, aqui dá pra você fazer bastante coisa com esse ponto. É um pontinho já bem conhecido aí no mundo do crochê, tá? Que é o ponto tijolo. Então, você pode confeccionar várias peças, como capas para almofada, caminho de mesa, mantas para sofá, jogos de cozinha, tudo com esse mesmo ponto. Vestuário. Então, eu vou trazer as dicas aí no decorrer da videoaula pra você, tá? Quer confeccionar um jogo de cozinha com esse mesmo ponto? Eu vou trazer a quantidade de correntinhas que você vai iniciar pra estar confeccionando no seu jogo de cozinha também. Aqui nas flores, já tem essa florzinha, tá, pessoal? Aqui no meu canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, logo abaixo deste vídeo aqui, e também aqui na barra de informações. Pra você estar clicando sobre o link e estar confeccionando esta florzinha. As folhas e os botonzinhos da rosa também. Tudo você já encontra videoaula aqui no meu canal. Eu trabalhei o meu tapete no fio 8, mas eu aconselho vocês a trabalhar no fio 6, pra sua peça ficar um pouco mais leve, tá? É que eu gosto muito dos meus trabalhos confeccionados no fio 8, porque eu gosto que meu tapete fica bem firminho no chão. Pra você que tem aí o pontinho mais soltinho, né, mais larguinho, trabalhe com uma numeração de agulha menor. Eu usei a 3,5. Se você for trabalhar com fio 8 também, use a agulha 3 milímetros, se o seu ponto for mais soltinho. Se você for trabalhar no fio 6 também, use a agulha 3 milímetros. Porque este ponto, se o seu ponto for muito soltinho, o seu trabalho fica assim, quando você coloca no chão, não fica planinho. Como o meu ponto ele é bem apertadinho, eu trabalho com agulha 3,5, então fica certinho. O meu tapete, pessoal, ficou medindo um metro por um, tá? Ficou um por um. Ele ficou quadradinho. Bom, então, eu usei a agulha da tela nipo, que é essa aqui que eu sempre utilizo nos meus trabalhos, tá? Vê se você encontra nas lojas de armarinho aí na sua cidade, que ela, de um lado, ela é 2,5 milímetro, e do outro lado, ela é 3,5 milímetros. Então, eu só trabalho com essa agulha, tá, pessoal? Não consigo trabalhar com outra. Porque ela já me ajuda em todo o meu trabalho. Ela me ajuda nos arremates, a fazer meus botãozinhos, e aqui no outro lado, o trabalho, confecciono a minha peça. Vamos precisar também de uma tesourinha para os arremates. E aqui nas flores, eu usei fio duna, tá? É, no amarelinho, no laranja, no verde, tudo foi, aqui no branco também, foi tudo fio duna. Vou deixar também a seguir a lista de materiais e todos os códigos da linha duna pra você. Eu utilizei na minha peça dois quilos de barbante, pra confeccionar toda a minha peça. Pode ser que o seu sobre, se o seu ponto for mais apertadinho ainda que o meu, ou se o seu ponto for mais soltinho, falte um pouquinho. Mas eu sugiro que você reserve dois quilos de fio aí, tá bom? Bom, pessoal, então, aqui com o meu fio 8, minha agulha 3,5 milímetros. Vou ressaltar, se você tem um ponto mais soltinho, trabalhe com o fio 6. Se você quer que a peça fique mais leve, trabalhe com o fio 6. E uma numeração menor, tá? Esse ponto, é legal que seus pontos ficam bem justinho. Bem apertadinho mesmo. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Pra você confeccionar a peça, com a medida que eu confeccionei, ficando um por um, um tapete quadrado, nós vamos iniciar o trabalho com 172 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Mais uma dica. Esse cordão de correntinhas, trabalhe ele moderadamente. Não trabalhe ele muito soltinho e nem muito apertadinho. Porque se você trabalhar muito apertadinho, no decorrer do seu trabalho, lá em cima, você vai querer ficar esticando o início dele, que ele vai tá mais justo. Então, seu trabalho vai crescendo, abrindo pros lados, e lá embaixo você não consegue fazer mais nada. Porque você trabalhou muito apertadinho. Então, trabalhe moderadamente. Bom, pessoal, aqui eu concluí, então, minhas 172 correntinhas, tá? E já vou trazer a primeira dica. O meu tapete ficou com um metro por um. Aí, você para e pensa. Eu quero que fica com um e vinte. Eu quero que fique maior. Então, as correntinhas aqui são múltiplas de cinco. Então, você vai aumentando, a partir de agora, de cinco em cinco correntinhas. E vai medindo o seu cordão de correntinhas até chegar aproximadamente a um metro e vinte. Porque depois ainda veio o bico de acabamento, o qual eu fiz bem simplesinho. Então, fica pequeno. Mas, se você for adaptar um bico de acabamento maior, então, você tem que contar também... É, já contando com o bico de acabamento, tá? Pra chegar na medida. Então, sempre acrescente de cinco em cinco correntinhas. Que a cada cinco correntinhas que você acrescentar a partir de agora, você vai ficar com um bloquinho de quatro pontos altos a mais aí no seu trabalho. Tá, jóia? Dando o segmento, então, lace o fio. A partir do momento que você já acrescentou a quantidade de correntinhas depois daqui, tá? Porque aqui já tá contando a virada. Então, é só você acrescentar de cinco em cinco. Aí, depois que você acrescentou, chegou na medida que você quer, lace o fio e conte as correntinhas que já foram trabalhadas. Uma, duas, três, quatro. Vem na quinta correntinha, lace o fio, pegue na alcinha de cima, que seu trabalho fica com acabamento mais bonito. E faça um ponto alto. Então, aqui já estamos com dois pontos altos, certo? Vem na correntinha seguinte, faça o seu terceiro ponto alto. Vem na correntinha seguinte, faça seu quarto ponto alto. Ficando com um bloquinho já de quatro pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Laça o fio, vem para o cordão de correntinhas, pule uma argolinha, vem para a seguinte... E trabalhe novamente um bloquinho de quatro pontos altos. Um ponto alto sobre cada argolinha. Vamos fazer essa repetição até o final do nosso cordão de 172 correntinhas, tá? Aqui já formei mais um bloquinho de quatro pontos altos. Uma correntinha, lace o fio, pule uma argolinha, vem na seguinte... Vai repetindo o bloquinho de quatro pontos altos até o final. Vou concluir o meu aqui e já volto com vocês. Bom, aqui eu estou concluindo o meu último bloquinho. Olha, pessoal, fica certinho. Desde aqui do começo, ó. Tá vendo como aqui fica retinho? Se você, de repente, colocou lá essa tira da primeira carreira e ficou assim meio envergado... Já dá um jeito de aprumar, apertar mais o ponto, trocar a agulha... Porque o seu tapete não vai ficar legal depois com o bico de acabamento prontinho. Tem que ficar assim retinho já na primeira carreira. Então, aqui concluindo, uma correntinha. Vou pular uma correntinha e vou trabalhar meus últimos quatro pontos altos. Com essa quantidade de correntinhas, se você for fazer o mesmo tamanho que o meu, bate certinho aqui no final, tá? Se caso o seu não bater certinho, volte, revise, vê se você não pulou ponto a mais... Ou se não colocou quantidade de pontos a mais. Mas dá certinho aqui no final, tá? Aqui é a minha laçadinha inicial e é onde eu comecei as 172 correntinhas, foi aqui. Se caso o seu sobrar, você pode tá desmanchando. Às vezes você fez correntinhas a mais, mas se fez a menos, não tem jeito. Teria que desmanchar o trabalho e começar novamente. Então, concluímos aqui, eu fiquei no total de 34 bloquinhos de quatro pontos altos. Vou trabalhar agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou virar o meu trabalho e voltar trabalhando agora somente correntinhas. Quatro correntinhas, venho aqui no intervalinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no próximo intervalinho aqui de uma correntinha, ponto baixo. Só isso. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo intervalinho, ponto baixo. Vai trabalhando assim agora até o final. Pessoal, eu gostaria de trazer mais uma dica pra vocês também. Aquele barbante espesso da Euro Roma é um barbante de 24 fios. Fica bem legal também você usar esse mesmo ponto, tá? Essas dicas, seguir nesse mesmo passo a passo da videoaula e trabalhar com aquele barbante. Aí, você usa aí agulha de nove ou dez milímetros, tá? Vai depender do seu ponto. Então, fica bem legal o trabalho também. Porque poucas carreiras que você trabalhar, você já vai atingir um tamanho bem legal do seu tapete. Aí, você pode intercalar cores, trabalhar cinco carreiras de cada cor, fazer um tapete bem colorido para quarto infantil. Enfim, tá? Tem várias coisas que você pode fazer com esse mesmo ponto aqui. Aí, fica a dica aí pra vocês. Vou concluir aqui, então, a minha carreirinha de alcinhas de quatro correntinhas e pegando com um ponto baixo no intervalo. E eu já volto aqui com vocês. Bom, aqui eu estou concluindo, tá? Já a minha carreira. Meu último cordão. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, pessoal, sempre no final de cada carreira, quando você fizer a alcinha de quatro correntinhas, pegue sempre na terceira correntinha do último ponto alto, tá? Não pegue aqui no meio, como a gente veio pegando nos intervalos. Pegue na terceira correntinha. Ponto baixo. Certo? Só isso é o nosso ponto tijolo, tá? Agora, é só ir repetindo por quantas carreiras você desejar. Aqui na parte da largura, já dei as dicas, que é de cinco em cinco correntinhas pra você acrescentar. E agora, no comprimento, é só você repetir esse mesmo procedimento. Agora, pra dar seguimento à próxima carreira, suba uma, duas, três correntinhas, altura de um ponto alto. Vire o trabalho, venha aqui na alcinha de quatro correntinhas e trabalhe mais três pontos altos. Um, dois, três. Completando o seu primeiro bloquinho de quatro pontos altos, certo? Contando com as três correntinhas iniciais. Uma correntinha de intervalo, lace o fio, venha para a próxima alcinha de quatro correntinhas e trabalhe quatro pontos altos. Certo? Procure trabalhar dessa forma também, pros pontos ficarem todos certinhos. Não deixe um encavalar sobre o outro, que fica mais bonitinho o trabalho também, tá, pessoal? Uma correntinha, venha para o próximo cordão de correntinhas e vai repetindo até o final os bloquinhos de quatro pontos altos. Bom, pessoal, chegando aqui no final, tá? Onde eu vim trabalhando os quatro pontos altos, uma correntinha. Meu último cordão aqui de quatro correntinhas. Um, dois, três. O meu quarto ponto alto, pessoal, eu vou fazer sobre, ó, a primeira argolinha. Deixa eu puxar aqui, pra vocês verem bem. Aqui, nosso cordão de quatro correntinhas e aqui tá a minha primeira argolinha das quatro correntinhas. Eu venho sobre a minha primeira argolinha. Faça sempre sobre a primeira argolinha o seu último ponto alto. O quarto ponto alto. É uma dica bem importante pro seu trabalho subir bem retinho aqui nas laterais, tá, pessoal? Aí, agora, trabalha as quatro correntinhas novamente, vire o trabalho e volte fazendo o cordão de quatro correntinhas. Sempre pegando com ponto baixo nos intervalos. Quatro correntinhas e pegando com ponto baixo nos intervalos. Quando eu vim preenchendo com quatro pontos altos, você pega sobre esse primeiro cordãozinho aqui, tá? Primeira alcinha das quatro correntinhas. Você faz seu último ponto alto aqui, assim, seu trabalho segue aqui, ó, na lateral, bem retinho. E o legal desse ponto também, que agora, quando a gente volta fazendo as alças de quatro correntinhas, nós estamos do lado avesso. E quando você volta trabalhando os pontos altos, fica tudo do lado direito. Então, fica bem legal também se você trabalhar naquele fio decore peludinho. Então, o lado peludinho vai ficando tudo pra um lado só. Então, fica bem legal, tá bom? Fica a dica aí também pra vocês. Bom, pessoal, agora eu vou trabalhar o meu aqui e já volto mostrando pra vocês por quantas carreiras, tá? Eu trabalhei o meu pra chegar a ficar nessa medida que eu passei pra vocês, um por um, tá bom? Pessoal, agora eu vim trazer mais uma dica pra quem quer confeccionar aí um jogo de cozinha. Então, para o jogo de cozinha, pessoal, a medida, para que a sua passadeira e seus dois tapetinhos menores fiquem com aproximadamente 60, 65 cm, você inicia um cordão com 102 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 102 correntinhas, ok? Se você quer o seu jogo de cozinha mais largo, então, você trabalhe mais, sendo de cinco em cinco correntinhas, como eu já expliquei, tá? Então, você lace o fio e conte como normalmente eu expliquei também no tapete quadrado. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vem aqui na quinta e faça o seu primeiro ponto alto. Já ficando com dois pontos altos. E comece a trabalhar os bloquinhos de quatro pontos altos, certo? Aqui eu já estou com quatro, contando com a nossa viradinha aqui. Uma correntinha, pule uma correntinha de base e vai trabalhando os bloquinhos de quatro pontos altos. Olha, pessoal, concluí aqui todo o meu cordão de 102 correntinhas. Eu fiquei aqui no total de 20 bloquinhos de quatro pontos altos, tá? E o total aqui, ó, meus 20 bloquinhos, desde aqui da pontinha, tá? Ó, minha fita tá aqui na pontinha. Opa, certo? Até aqui o final dos meus 20 bloquinhos, nós ficamos com 66 centímetros. Depois, ainda vem o bico de acabamento. Então, a sua passadeira e os seus dois tapetinhos menores vai passar um pouco de 66 centímetros. Dependendo do bico que você for trabalhar. Então, eu acho que é uma largura legal para um jogo de cozinha, tá? Tem gente até que pede bem mais estreitinho. Se você preferir mais estreito, é só você diminuir cinco correntinhas. E se quiser mais larguinha, é só acrescentar cinco correntinhas. Bom, pessoal, aqui eu já concluí o meu. Eu fiz aqui um total de 38 carreiras, tá? No meu tapete. Agora, o nosso bico de acabamento, eu entrei com o fio branco. Aí, você faz a cor de sua preferência. E eu preferi fazer no fio seis, tá? Mas, geralmente, eu faço até no fio oito também. Vem aqui no cantinho, qualquer um dos quatro cantos aí do seu tapete. Aqui foi onde eu iniciei, tá? Tá vendo que meu tapete tá até de ponta cabeça. Eu venho aqui nesse intervalinho entre um ponto alto do meu primeiro bloquinho de quatro pontos altos. Eu não vou pegar aqui sobre o ponto, porque vai ficar muitos pontos dentro de um ponto só. Então, eu vou pegar aqui, ó, entre o ponto alto, dá aqui minha laçadinha. Tá? Fiz aqui meu primeiro pontinho baixo. Esse fiozinho, você deixa aqui, vai arrematando. Sobe aqui uma, duas, três correntinhas. A altura do primeiro ponto alto. É aquele pontinho bem basiquinho, que eu uso muito nos meus trabalhos. E prefiro gravar a videoaula com esse bico de acabamento. Facilitando aí pro pessoal que está aprendendo. Mas, se você tem mais experiência, eu sempre deixo a dica. Você pode estar adaptando outro bico de acabamento aqui. Inclusive, aqui no meu canal tem uma playlist somente com bico de acabamento. Se você preferir, acesse essa playlist também. E veja os bicos de acabamento que tem disponível lá pra você estar adaptando em sua peça. Então, aqui dentro ainda, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três. Certo, pessoal? Fiquei com quatro pontos altos trabalhados. Agora, trabalhe duas correntinhas. Lace o fio, vem sobre este último ponto alto aqui trabalhado e trabalhe mais dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Certo? Então, ficamos com as duas correntinhas e mais dois pontos altos. Lace o fio, volte aqui ainda no mesmo intervalo e faça mais quatro pontos altos. Então, somente nos quatro cantos da nossa peça, nós vamos ficar com um total de quatro pontos altos, certo? Aqui já estou com três, mais um aqui, meu quarto ponto alto. Certo, pessoal? Fica assim, ó, porque depois que a gente finalizar, você vai pegar aqui com ponto baixo. Então, ele vai ficar dessa forma. Eu acho bem bonitinho esse biquinho. Aí, se você preferir, você trabalha uma correntinha de intervalo. Se não, você vem direto aqui e faça um ponto baixo. Eu tô fazendo uma correntinha, tá? Vem aqui no intervalo de uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, lace o fio, vem para o próximo intervalo. Olha, porque o espaço é longo, então, é melhor que fazer uma correntinha. Se o seu ponto for muito apertado, é legal que você faça até duas correntinhas. Vem no próximo espacinho aqui e trabalhe novamente aquele biquinho. Só que agora, com três pontos altos. Dois. Três. Certo? Somente nos quatro cantos, tá? Que nós vamos trabalhar com quatro pontos altos. Pra dar uma abertura melhor aqui no canto do nosso trabalho. Então, três pontos altos, duas correntinhas. Lace o fio, vem aqui de travessado neste último ponto alto. E trabalhe dois pontos altos. Certo? As duas correntinhas e dois pontos altos. Lace o fio, vem ainda no mesmo intervalo, e trabalhe mais três pontos altos. Então, por toda a lateral do seu tapete, você vai trabalhar sempre esse biquinho dessa forma. Três pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos sobre este último ponto. E mais três pontos altos. E nos quatro cantos, o mesmo procedimento, porém, com quatro pontos altos. Certo? Eu vou dar a volta aqui e já volto com vocês finalizando. Bom, pessoal, nessa lateral aqui, ao contrário, tá? Onde não está aqui na parte reta, os pontos altos estão de travessado. Eu vim trabalhando da seguinte forma, ó. Trabalhei um lequezinho rumo a esta carreira aqui, pegando no ponto alto. Certo? Na próxima carreira, eu fiz meu ponto baixo. Agora, uma correntinha. Lace o fio, venho pra próxima carreira. Pego sobre o ponto alto e trabalho o meu leque normalmente. Os três pontos altos. Aqui as duas correntinhas, pegando aqui por trás do ponto alto os dois pontos altos. Volto aqui no mesmo espaço de um ponto alto ainda que eu peguei aqui de travessado e trabalho os outros três pontos altos, tá? Aí, você vai controlando aí também o seu ponto pra não ficar emborcado os seus lequezinhos, não ficar assim tumultuado, tá? Pega uma distância legal. É só ir medindo. Com a própria agulha, você faz assim, se repuxar, você não pega. Aqui, se ficar muito emborcado, também você não pega. Faça assim, onde ficar bem legal, você faça o seu pontinho baixo, tá bom? Então, aqui, terminei. Uma correntinha, eu venho pra próxima carreira. No ponto alto aqui, um ponto baixo. Uma correntinha, dois seguimentos. Bom, pessoal, ao finalizar, faça um ponto baixíssimo. Olha, depois de uma correntinha de intervalo, vem na terceira correntinha, lá onde você iniciou o primeiro leque. E finalize com um ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha, certo? Pode cortar o fio e fazer aí o arremate. Bom, pessoal, com o nosso tapete, então, todo finalizado, o nosso biquinho de acabamento, minhas flores já estão aplicadas, porque quem já acompanha meus trabalhos, sabe que eu colo com cola quente. Eu vou estar deixando um videozinho aqui do lado, o qual eu já fiz toda a minha colagem, tá? Com cola quente, as folhinhas, o botãozinho da rosa, tá? A flor, tudo eu faço com cola quente da maneira que vocês estão vendo aí no videozinho do lado. Mas, se você está chegando agora aqui no meu canal, é novo, acesse aí o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, logo abaixo, e também aqui na barra de informações. Que tem um vídeo onde eu dou toda a explicação detalhada de como eu faço a minha colagem. Mas, fica a dica também que você pode estar costurando, ou colando e costurando. Você pode usar também outras colas que você encontra aí no mercado, em lojas de armarim, como a cola jeans, tá? É a cola universal da Círculo. Tem também agora a cola de silicone fria, que o pessoal tá dizendo que é muito boa. Então, você tem que adaptar aí qual que é a que te passa mais segurança. Depois que eu fiz toda a minha colagem, eu venho aqui nesse pezinho aqui do botãozinho, ó, repare que ele está solto. E venho alinhavando com a agulha de costura normal, e aqui eu coloquei a linha Anne. É a mesma numeração da linha Duna. Então, as duas, a cor é compatível, tá? E eu venho aqui no pezinho do meu botãozinho e vou costurando, tá? Com a minha agulha até chegar aqui. Corto o fio, arremato e venho costurando todos os meus botãozinhos. Também tenho vídeo explicadinho aí pra vocês, pra não alongar muito aqui o nosso vídeo, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Bom, pessoal, então é assim que eu faço, tá? Aqui eu costuro, como vocês viram aí. Aí, vocês façam em todos os pezinhos do botãozinho, dessa forma também. Se você preferir, você pode vir bordando aqueles raminhos aqui do lado também, que valoriza bastante a sua peça. E traz um encanto maravilhoso. Também já tem vídeo aula aqui no meu canal, explicando como você borda aqueles raminhos, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo e aqui na barra de informações pra vocês. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui, então, nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu trouxe pra vocês. Se vocês fizerem este trabalho, ou caminho de mesa, trilho de mesa, ou jogo de cozinha, manta para sofá, ou esse tapete quadrado, com todas as dicas que eu trouxe pra vocês aqui nessa vídeo aula de hoje, poste nas redes sociais que vocês participam. E me marquem lá, tá? Que eu terei o maior prazer de compartilhar a foto do trabalhinho de vocês. Siga nossos trabalhos no Instagram, o link consta também, logo abaixo deste vídeo aqui. E participe do nosso grupo de crochê lá no Facebook. Envie foto dos seus trabalhos, tá? Que vocês fazem através de nossas vídeo-aulas, lá no nosso grupo de crochê, compartilhando com a gente todas as maravilhas que você faz, acompanhando nossas vídeo-aulas. O link do nosso grupo também está na descrição do vídeo. Tá? Joia, pessoal! Até nossas próximas dicas, então, nossas próximas aulas. Um grande beijo a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho